Gente, tava terminando aqui de lavar as mãos, já pra fazer a próxima receita. É um bolo de carne rechado com ovo e outras coisas deliciosas, mas é diferente, me acompanha hein. Ó, eu tenho uma assadeira, tá forrada com papel manteiga, eu tenho um aro de bolo e vou colocar aqui. Aí eu vou forrar ela com bacon, normal né. Tá vendo, uns pedação de bacon bonito. Fogo e laterais prontas. Aí eu vou tirar ele daqui, pode abrir câmera por favor. E eu vou fazer agora o recheio da massa. Bom, aqui eu tenho carne moída, vou colocar cebola, bastante cebola bem picadinha. Salsinha também bem picada, faz até cor, bem picadinha. Sal, vai logo uma colher de sopa. Vou colocar também azeitonas. Tomate, ó, bastante hein. Olha quanto tomate. Tá vendo, ó. Bastante tomate também. Tomate grande italiano, tomate voltou a ficar barato hein gente. E aí eu vou dar aquela temperada com pimenta, alho, picadinho. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Joinha. E eu vou botar pimentão. Bom, dando uma continuidade, eu tenho aqui o pimentão. Esse aqui. Deixa esse aqui, que esse aqui é pra outra ocasião. Vamos arrancar o pimentão, pá. Também fica aqui, é pra outra ocasião. E o pimentão, ó, vai entrar aqui na receita também. Legal? Legal, pá. Pimenta, foi tudo. Agora gente, eu tô com as mãos lavadas, vamos misturar assim, ó. Na mão. Agora é hora de colocar a mão na massa. Mas essa massa não é de pão, né? É massa de carne. E aqui eu vou ficar misturando pra ficar bem incorporado, mais ou menos um minutinho. E eu tenho essa massa aqui, ó. Vem aqui pertinho pra eu mostrar pra vocês, ó. Eu tenho essa massa, ó. Tá vendo? Muito temperada. Só que ela tá um pouco úmida. E aí eu vou colocar pra dar uma enxugada. Ficar um pouquinho seco, ó. Amido de milho, ó. Tá vendo? Vai o amido de milho. E aqui eu vou misturar rapidamente, ó. Então vamos lá, ó. Aqui eu vou colocar, lembra do nosso aro forrado? Vou colocar a carne moída, ó. Estão vendo? Assim, direto, hein. Quando você colocar, dá uma pressionada. A gente quer que ele fique assim meio compacto. Ó. Júlio, já encheu. Não encheu nada, companheiro. Pera aí que vocês vão ver só. Pera aí que vocês vão ver só. Bom. Agora eu venho aqui com as mãos, ó. E venho abrindo aqui, venho fazendo aqui uma abertura. Eu quero um espaço pra colocar o recheio. Ó. Estão vendo, ó? E ele vai ficar um pouquinho mais alto, não tem problema. Porque depois quando vai assando, vai murchando. Murchando, murchando, que fala, ó. Legal? Pronto. Deixa eu aqui lavar as mãos de novo. Pode ficar fechado aí. Agora pra receita, vamos colocar, ó. Queijo e presunto. Normal, né? Mas pode ser o que você quiser, viu? Mas eu gosto assim. E agora eu vou colocar... Vamos encaixar os caras aqui pro lado. Vamos colocar os ovos. Ó. Ovo, Júlio? É, ovo lá. Não é batido não. É assim inteiro, ó. Certo, joinha? E agora eu vou cobrir. Com o que que eu vou cobrir? Ó, eu venho aqui, ó. Lembra aquela mantinha aqui? Que ficou, ó. Eu não quero cobrir aqui com carne. É assim mesmo, viu, gente? Eu venho aqui com a manta que sobrou. Lembra? Das laterais. Mas aí elas não vão dar. Eu tenho mais. Não tem problema, ó. Tá vendo? Legal. Joinha. Ó. Quase, quase bom. Aí eu venho aqui mais um pedaço, ó. Nesse caso, uma fatia dessa graúda. Bom, gente. Aqui é o seguinte. Você vai pegar um pedaço de papel alumínio. Pedaço de papel alumínio. Não, papel manteiga. Quando você não acha em papel alumínio. Se for papel manteiga, eu vou dar uma dica pra vocês, ó. Pegue papel manteiga. Amassa. Passa na água. Vai desmanchar. Não vai, companheiro, ó. E aí você vem aqui, ó. Que aí ele fica flexível. E você consegue cobrir seu alimento. Vai pro forno uma hora e meia. A uns 180 graus. Mais ou menos. Até que fique muito dourado. Eu tenho aqui dourado. E eu vou tirar pra vocês agora. Tá vendo, ó. Bem dourado. Bem dourado, hein. E tem que ser assim mesmo. Aí você vem aqui nas laterais, ó. Com a faca, você dá uma ajudinha. Eu não untei nem nada. Porque o beco já tem uma gordura, né. E aí não necessita. Ai, que tá quente. Pronto. Acho que tá solto. Agora eu tenho que transferir isso aí. Pode abrir câmera. Pode abrir câmera. Mas vou colocar aqui para transferir. Gente, eu vou usar um salva-bolo. Ó, assadeira de bolo normal com fundo removível. Tá vendo? Eu uso um salva-bolo. Você precisa de alguma coisa pra engatar e pra tirar ele daqui, né. Então vamos lá. Vamos juntos, hein. Vamos juntos. Vamos tirar. O salva-bolo. Porque salvou o nosso bolo de carne. Foi pra lá. Agora vamos desenformar esse trem aqui, gente. Ó, ó. Eita. Opa. Legal, 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 legal. Opa, bateu a porta. Deixou a porta aberta. Bate mesmo, ó. Aí você vem aqui, ó. Dá aquela cortada no meio. E vamos revelar o recheio pra gente fazer a entrega fina. Olha. Finalmente do bolo de carne. E aí, gente. Quem curtiu, quem gostou. Dá um like, dá um joinha. Opa, não tô no Insta. Tô nada, ó. Bota umas pimentinhas. Um pouco embaixo. Um pouco em cima. Porque essas são pimentas aromáticas. Não tem problema nenhum. E aí você pode aqui pegar, ó. Um raminho de uma folhinha bonita. Colocar. E pode abrir câmera. É isso aí, gente, ó. É o prato que eu tinha pra vocês hoje. Um bolo de carne informado recheado com ovo. Olha que combinação boa. Carne e ovo. Valeu, Santa. Um beijo enorme. Um fim de semana incrível. Que Nossa Senhora abençoe cada um de vocês no seu lar. Valeu? Beijo.